Desde a segunda-feira, o hall da Câmara Municipal de Nova Lima está com contraste. De um lado, o mural com a foto dos ex-presidentes da casa, apenas homens. Do outro, a exposição fotográfica produzida por Léo Coelho, celebrando as mulheres negras da cidade. É importante que a mulher tenha essa participação na política, né? E apesar da casa ter 10 homens, 10 vereadores, a gente deve trazer esse debate à tona, porque é de suma importância que a mulher participe mais. Então é só aproximando a população da nossa casa, da casa legislativa, que a gente talvez consiga minimizar esse distanciamento da participação da mulher. Outras atividades também aconteceram durante a semana. Por uma iniciativa da Coordenadoria de Igualdade Racial, uma roda de conversa foi realizada para refletirem a respeito do racismo e da identidade dos povos negros no Brasil. Os funcionários da casa também puderam assistir ao mini documentário Mulheres Negras Contam a Sua História, que traz experiências vividas por cidadãs nova-limenses sobre como a cor da pele teve impacto em vários momentos de suas vidas. Além disso, houve uma oficina de turbantes realizada por Edna Jacinto. O objetivo é fortalecer a luta contra o racismo, contra o feminicídio, empoderamento da mulher negra e, consequentemente, da comunidade negra na cidade. Na última terça-feira, também aconteceu uma tribuna popular sobre políticas públicas de promoção de igualdade racial durante a reunião ordinária da Câmara. A exposição fotográfica permanece no hall da casa até amanhã, das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde.